E vamos embora, e vamos embora, ó, a cadeia respiratória tem como acertor final dos hidrogênios. Como assim? Veja, a respiração celular tem três fases. Pra que serve a respiração? A respiração serve pra pegar comida, glicose, juntar com oxigênio. Como é que faz isso? Glicose mais oxigênio vão reagir pra dar o quê? CO2, água e ATP. Pega comida, transforma em CO2 que você respira, transforma em água que você urina e transforma em ATP. Energia, o papel é produzir energia. A função é pegar comida pra produzir energia. É pra isso que serve a respiração. Tá certo? A respiração. A respiração tem três fases. Glicólise, Krebs e cadeia. Respiração tem três etapas. Glicólise, Krebs, cadeia. Glicólise, Krebs, cadeia. A glicólise acontece no citoplasma. No citoplasma. É um processo inicial de quebrar a glicose. O Krebs e a cadeia na mitocôndria. O Krebs ocorre na matriz. O Krebs ocorre na matriz. No meio da mitocôndria tem o ciclo de Krebs. E pra que serve a glicólise e o Krebs? Glicólise e o Krebs. Pra que serve? Pra quebrar a glicose arrancando hidrogênios. Fazem desidrogenações. As duas primeiras fases, a glicólise e o Krebs, arrancam o hidrogênio da glicose. As duas fases iniciais liberam H2D, mas liberam H2D, mas tiram o hidrogênio, desidrogênio, arrancam o hidrogênio da glicose. E esse hidrogênio vai pra onde? Vai pra cadeia. O hidrogênio vai pra onde? Agora vai pra cadeia. E o hidrogênio vai. Então esse hidrogênio sai da glicólise e do Krebs e vai pra cadeia. Que é na mitocôndria. A mitocôndria faz o Krebs e a cadeia. A cadeia acontece na membrana de dentro da mitocôndria. Na membrana interna da mitocôndria. É lá que acontece a cadeia. Essa cadeia vai pegar hidrogênio e arrancar do hidrogênio elétrons. Pra usando os elétrons, hidrogênio produzir energia. ATP. 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 Então quem mais produz ATP na gente é a mitocôndria. Em que lugar? Na membrana. Em que etapa? Na respiração aeróbica. E quem é o acertor de hidrogênio? Pra onde é que vão os hidrogênios? Os hidrogênios. As duas fases iniciais liberam H2D, mas hidrogênio. Que na cadeia vão encontrar o O2 pra água. Então forma. E muito ATP libera. O2 pra água. Então forma. Então a cadeia vai pegar hidrogênio. Que veio da glicose. Hidrogênio que foi da quebra. E juntar hidrogênio com oxigênio. Formando água. Então o acertor. Quem captura o hidrogênio. É o oxigênio. Formando água. Água é uma pegadinha. O oxigênio é a resposta. É verde bola. A glicose. Não. A glicose vai ser a fonte dos hidrogênios. É dela que sai o hidrogênio. Citocromos. São proteínas que tem dentro da membrana da mitocôndria. Nada a ver. Fogo ao tema. E a mitocôndria. Ela é o organóide. Eu pergunto quem é o acertor. Quem é que vai receber. Quem é o receptor de hidrogênio. Quem quer. Quem quer hidrogênio. Aí o oxigênio faz. Eu. Pra formar água na cadeia respiratória. Que é a fase mais importante da respiração. Porque aqui produz muito ATP. Muito rendimento energético. Gabarito. Letra B de bola.